Alicia, é o Jeremy. Eu e a Isabel estamos chegando perto da base dos banidos abaixo da nave. Entendido, Jeremy. Minha equipe está pronta para começar quando você quiser. Bom saber. Quando o escudo da nave cair, temos bem pouco tempo para embarcar pelo elevador gravitacional. Deixe a equipe pronta caso a gente tenha problemas. Eu dou cobertura, Jeremy. Você só tem que entrar lá. Boa sorte. Estamos chegando à área do elevador gravitacional. Espera, tem inimigos aqui. Se segure, nós vamos cair. Não, não, não. Chegar ao elevador gravitacional não vai ser tão fácil. Jeremy, estou captando uma conversa na transmissão. Os banidos estão vindo. Atiradores, aqui é o Sargento Alieri. Os banidos conseguiram vantagem e derrubaram o Pelican do Jeremy e da Isabel a caminho do elevador. Vá ao local da queda e fale com ele sobre novas ordens. O que temos aqui? Estou levando o golpe das tropas terrestres. Saquei. O inimigo a menos. Entendi. Saquei. Estou levando o golpe das tropas terrestres. Grand suicidas. Neutralizando. Saindo do lugar. Não precisa falar duas vezes. Fazendo uma limpeza. Está na minha mira. Estando fora daqui. Neutralizando. Cuidado. Os banidos estão colocando minas ocultas. Grande com cuidado e retire-as no caminho. Sabemos que os banidos usam tecnologia de ocultação. Mas os detectores devem achar qualquer unidade oculta. Estou louco para testar uns truques novos. Saindo. Inimigos na mira. Escolhendo meu alto. Outro inimigo derrubado. Estando fora daqui. Localizando o alvo. Entendi. As tropas abatidas estão dando-lhe. Fazendo uma limpeza. Saquei. Saindo do lugar. Escolhendo meu alto. Aí sim. Está na minha mira. Entendi. Não precisa falar duas vezes. Estou me movendo. Sim, senhor. Estou me movendo. Localizando o alvo. Saquei. Não precisa falar duas vezes. Saindo. Procurando o alvo. Estando fora daqui. Pegando alguns recursos. Com certeza. Com certeza, senhor. Saindo. Escolhendo meu alvo. Saindo do lugar. Liberando o fogo. A habilidade do líder. É, o tempo tá bom pra caçar. Habilidade do líder, pronta. Habilidade do líder, pronta. Habilidade do líder, pronta. Habilidade do líder, pronta. Aí sim! Pegando alguns recursos. Ah, achei que ia resgatar o Spartan hoje. É bom ter você com a gente. Precisamos que fique de olho em outras surpresas dos banidos. Vamos! Ponto de líder obtido. Ponto de líder obtido. Estou a caminho. Estou a caminho. Saindo. Spartan se deslocando. Vou pegar o que der. Saindo. Estou a caminho. Spartan se deslocando. O que temos aqui? Vou pegar o que der. Sim, senhor. Saindo. Estou a caminho. Spartan se deslocando. Estou a caminho. Saindo. Spartan se deslocando. Estou a caminho. Saindo. Estou a caminho. Spartan se deslocando. Um inimigo a medo. Saindo. Vou mesmo bala. Bastiro pra cima. Subo. Pode deixar. Vou atrasar o palo rápido. Lindo e entendido. Em marcha rápida. Vai ser fácil fazer. Três, quatro. Lindo e entendido. Coletando recursos. Inemigos. Saindo. Vou acabar com o que der. Pode deixar. Já estão mortos. É só mostrar os inimigos, senhor. Como ficamos a pé, temos que lidar com a base dos banidos no caminho do elevador gravitacional. Capitão, precisamos de apoio para conseguir chegar até o elevador. Agradeço a ajuda, senhor. Eu faço o resto. Os banheiros estão falando mais, Jeremy. Sabem que estamos aqui. Vocês ouviram a Isabel. Vamos ficar preparados. Sem a nossa base, não vamos ter reforços para pegar o elevador gravitacional. Minibase concluída. Minibase concluída. É só mostrar os inimigos. Habilidade do líder, pronta. Plataforma de suprimentos construída. 092, reportando. Aprimoramento da plataforma de suprimentos concluído. Quartéis construídos. Temos inimigos, equipe. Inimigo neutralizado. Estão me atacando. Preciso de ajuda agora. Vou pegar o que der. Estou a cabeça. Nossa... ...e o inimigo. Precisa de um trabalho rápido, chefe. Infantaria de nível 1, pesquisada. O enemigo está me atacando. Preciso de reforços. Prontos para servir. Estou sob o foco da tropa terrestre. Câmbio, algo eliminado. Estou acabado. Estou aqui para neutralizar os seres físicos. Jogos, novamente, reportando. Espátios, rebocando. Está indo. Vamos detonar o terreno. Vamos lá. Ponto de encontro definido. Vamos lá. Boa, sabersal. Onde quer que eu fique? Movimento. Estou a caminho. Coletando recursos. Espátios, rebocando. Inimigos na mira. Outro inimigo derrubado. Ponto de líder obtido. Capitão, estamos chegando na base. Vamos nos aproximar e procurar os Kodiacs. Eles cuidam das defesas num instante. Nossos aliados estão atacando a base inimiga. inimigos na terra. Os aliados estão atacando o inimigo. Os aliados estão atacando a base inimiga. Tentando a guerra. Temos trofas abatidas. Estou aqui para neutralizar os seres vícios. Jack Rabbit avançando. Estou mostrando. Chega perto que eu faço o resto. Acordem, Fuzileiros! Vamos detonar o terreno. Estou todo o fogo das tropas terrestres. Câmbio! Nossos aliados estão atacando a base inimiga. Ponto de encontro definido. Estou louco para testar os truques novos. Fuzileiros se recortando. É, o tempo está bom para caçar. Saindo! Nossos aliados estão atacando a base inimiga. Fuzileiros prontos para servir. Bom trabalho, pessoal. Capitão, a base dos banidos está limpa. Fuzileiros, vamos para o elevador gravitacional antes que eu mude de ideia. Sobre o fogo das tropas terrestres. O que estamos esperando? Vamos lá! Fuzileiros se apresentando. Sobre o fogo das tropas terrestres. Fuzileiros se apresentando. Do inimigo foi abatido. É só mostrar-nos. É, o tempo está bom para caçar. L-9-2, reportando. Buzileiros te 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 reportando. Onde quer que eu fique? Puzileiros te apresentando! É só mostrar os vestidos. Onde quer que eu fique? Fiquem atentos ao local dos farinheiros! Esparta-se, me enfocando. As torretas ao redor do elevador continuam ativadas, Jeremy. Precisamos de blindagem pesada para destruí-las. A Alice está aqui para isso. 130, na escuta. Estamos prontos. Entendi, Jeremy. Já era a hora. Tava pensando que você ia querer vencer essa guerra sozinho. Não quero estragar sua diversão, Alice. Os panitos estão defendendo o elevador com torretas antiaéreas. A Isabel está comigo. Não posso arriscar um ataque direto. Um Pelican não consegue passar daquelas armas. Alguém tem que fundear e acabar com eles. Ok. Dá para colocar Kojaks nesses três lugares para atacar as torretas ao mesmo tempo. Você pode atravessar antes mesmo dos banidos perceberem. Ponto de Líder obtido. Estão armando mais defesas. Kojaks! Ataquem os geradores com tudo! O que é isso? O que é isso? Estão localizando o alvo. Chega perto que eu faço o resto. Saquei! Triangulando os alvos. Vai ser rápido, senhor. Ambos recuperados aos alvos. Não tem�i de ir, Everard! Torre3 está construída. Torre3 está construída. Vai serентosa. O改uladoini tendo um petróleo para atacar os alvos. Vamos, equipe. Eu ajudo se alguma coisa der errado. Vamos proteger os Kodiaks. 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 Kodiak. Vamos proteger os Kodiaks. Vamos proteger os Kodiaks. Vamos proteger os Kodiaks. Vamos proteger os Kodiaks. Kodiak. Sob o fogo das tropas terrestres! Alice 130 se apresentando. Saindo. Alícia se deslocando. Fuzileiros! O cicloque está sendo atacado. Está vendo um sanduíche na chapa. Aprimoramento do gerador concluído. Pronto para detonar um silêncio. Pronto para partir rápido. Preparamos a bomba. Agora mesmo. Triângulo, anos alto. Nossas tropas caem. Destruímos uma estrutura inimiga. Isso é gostado. Vai! Seu alvo vão fazer o desaparecimento. Se você consegue ver, eu consigo afinar. Sim, senhor. Triangulando os altos. O que tem pra vir, chefe? Alice, um três zero. Pronta pra ação, senhor. Estou a caminho. Está indo. Sem problema. O inimigo está atacando. Eu vou fazer um determinado dano. Vou descer o alto. Volta pra partir rápido. Destruímos uma estrutura inimiga. Sim, senhor. Destruímos uma estrutura inimiga. Se você consegue ver, eu consigo afirar. Alice, um três zero se apresentando. Estou a caminho. Alice se deslocando. Está indo. Inimigo avistado. Preste atenção. Eu falto. Estou fazendo desaparecer. Entendi. Entendi. Destruímos uma estrutura inimiga. Acordem, fuzileiros. Fuzileiros te apresentando. Acordem, fuzileiros. Vamos ocupar, fuzileiros. Mini-base concluída. Inimigos na mira. Nossa base está sendo atacada. Entendi. Arsenal construído. A habilidade do líder pronta. Pronta pra detonar um quilômetro, senhor. Salve o meio. Logística avançada. Pesquisada. Pronta pra detonar um quilômetro, senhor. Fuzileiros. Sem problema. O que tem pra mim, chefe? Alice, um três zero. Pronta pra são. Reforços de combate pesquisados. Estrutura desconstruída. Alice, um três zero se apresentando. Fuzileiros. Pronto pra detonar um quilômetro, senhor. Mata rápida. Fuzileiros prontos pra servir. Ponto de encontro definido. Fuzileiros te apresentando. Fortificação de nível um pesquisada. Fuzileiros. Fuzileiros. A habilidade do Líder pronta. Fuzileiros! Prontos a detonar um pilão. Se você consegue ver, eu consigo atirar. Alice, 130, pronta para ação, senhor. A habilidade do Líder pronta. A habilidade do Líder pronta. Alice, se deslocando. Sua caminho. Alvos avistados. Preparem-se para atirar, Fuzileiros. Estamos chegando ao segundo local de mobilização do Kiko. Posicionem outro Kodiak e avancem até o ponto final. Se você consegue ver, eu consigo atirar. A habilidade do Líder pronta. Hora da vida! Alice, 130, pronta para ação, senhor. Eu farei o melhor. Máxima rápido. Fortificação de nível 2 pesquisada. Triangulando os alvos. Triangulando os alvos. O inimigo está me atacando. Destruímos uma estrutura inimiga. Triangulando os alvos. Comemo bem. Saiam! Pronta para detonar um pilão, senhores. Nosso esquadro está tudo... Inimigos avistados, sangue. Destruímos uma estrutura inimiga. Os veículos estão nos atacando, câmbio. Tô com eles na mira. Acordem, Fuzileiros! Fuzileiros te apresentando. Fuzileiros te apresentando. Tô louco pra testar uns truques novos. Ponto de encontro definido. Habilidade do líder, pronta. Estão me atacando. Preciso de ajuda agora. Perdemos alguns Fuzileiros. Alistia 130 se apresentando. Estou sendo abordada por unidades na regra. Mais um alvo abatido. Nosso esquadro está sobre o outro. Alistia 130 se apresentando. Pronto para detonar um pilão em frente. Surgido, é um pouco mais de um lidar. Habilidade do líder, pronta. Fuzileiros, se reportando. Fuzileiros, se reportando. Vão fazê-los desaparecer. Vai ser uma chance de calibrar nossos tempos. Acordem, Fuzileiros! Malise 130 se apresentando. Saindo. Fuzileiros prontos para servir! Prontos, presente, presente. Vamos seguir em frente. Acordem, Fuzileiros! Fuzileiros! Desocupando. Fuzileiros te apresentando. Fuzileiros! Inimigos avistados. Saiam! Pronta para partir rápido. Se você... ...partir rápido. Mirando no alto. Reambulando os altos. Me deu um alvo. Vão fazê-los desaparecer. Fuzileiros! Alive 130, pronta para ação, senhor. Tem lugar para um espátio? Sobe o fogo das tropas terrestres! Vou deixar o empregado. Vou deixar. O inimigo está atacando com veículos. Fuzileiros te apresentando. Prontos, antecionados, silêncio. Prontos, vamos usar. Dentro dos inimigos. Vamos ver enquanto inimigos estamos atacando. Crábio! Tire, senhor! Vamos ver enquanto inimigos. Estamos atacando! Desculpe. Go! Destruímos uma estrutura inimiga. Acordem, Fuzileiros! Destruímos uma estrutura inimiga. Prontem as cargas no chão. Ali, 130 se apresentando. Acordem, Fuzileiros! Ali, 130, pronta para ação. Ali, 130 se apresentando. Ali, se deslocando. Saindo. Ali, se deslocando. Estou a caminho. Esse é o último local. Mandem os Kodiaks e aguardem minhas ordens. Enviando Kodiaks. Kodiaks, fogo! Jeremy, ao Douglas. O escudo da nave caiu e vocês podem avançar. Entendido, Douglas. Tira suas tropas daí. É melhor estarem longe quando eu e a Isabel terminarmos. O mesmo vale para você, Alice. É agora, Isabel. Você está pronta? Como nunca. O que? Nada. Só nunca estive num Spartan antes. Vamos ao trabalho. Nossa entrada não foi sutil. Tá bom. Eu só preciso encontrar seus... Achei. Tropas abaixo livres. Vou começar agora. Prometa que não vou embora sem mim. Estar. Não é? Estar. 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 O que eles querem? 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 Não, 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 não... Um Sparta? Sim. Ia-ia. Ainda não sabemos como acessou o nosso... Quantos dos seus homens sobreviveram? O bastante para honrar o contrato. Mas como? Leve todos que puder até o Anel. Tome-o dos humanos. Prove que você ainda vale seu preço. Você lutou com honra e coragem. Foi uma vitória merecida.